Bom, vamos pro assunto que é envelhecimento populacional, causas do envelhecimento e da queda de filhos por pepeca, não é isso? Isso, por fecundidade, é isso. É, a causa do envelhecimento é o aumento da longevidade, né? Quer dizer, você tem uma população que não tá sendo reciclada no ritmo suficiente pra que você preserve a expectativa de vida da média anterior. Você não tem filho? Daqui a pouco eu te falo. Você acha que você tá acima ou abaixo da média de sucesso do brasileiro? Você acha que você tá acima ou abaixo da média de dinheiro? Porra, velho, você tá trabalhando aqui, você é sócio de um bilionário, trabalhando num prédio top da Paulista. E por que você não tem filho? Você acha que você não tem dinheiro pra ter filho? Não, eu já tive esse pensamento, mas hoje eu não tenho mais esse pensamento. Você viu o que eu lhe falei, que o Pavel tem 122 filhos? Quem? Você nunca ter comido ninguém sem camisinha, como é Pavel, né? Ah, o cara doador lá. O quê? Doador de esperma, entendi. Não, ele doa e vende. É. Ele doa e vende. Vende gala também. Já vendeu, ele vende. Aqui no Brasil eu não posso fazer isso. Não, se você for no Paraguai, tem vários países próximos. Rapaz, que loucura, velho. Seu sangue, sua gala, não são... Contrato de ama de leite, você pagar pra uma mulher alimentar o seu filho é crime no Brasil. Que desgraça é essa, bicho? O leite que está no seu peito não é seu? Que loucura, hã? E aí, mas fala aí sobre envelhecimento, o que você acha? Quais são as causas? Rapaz, desde a Roma Antiga, é amplamente documentado que a urbanização reduz a fecundidade. Quanto mais urbano e tal, você mora em um lugar que tem menos espaço e tal, menos liberdade, as pessoas reproduzem menos, né? Isso sempre existiu há milênios. Agora, tem um fator agora que é muito mais poderoso do que a simples urbanização, que é o domínio de valores femininos. Você vê, por exemplo, porque aqui na Coreia tem uma cultura até parecida com o Japão, tem uma fecundidade, tipo, quase 20% menor, porque a mulher não serve no exército e o cara demora mais três anos pra entrar na carreira. Quanto maior a diferença entre renda e direitos de homem e mulher, pra homem a diferença aumenta as famílias estáveis e a fecundidade. Quando você aumenta a renda da mulher, você explode as famílias desestruturadas e despenca a fecundidade. Já teve pesquisas, inclusive, de renda mínima na Europa no século XX, em vários países que indicaram, se você der a renda mínima pro homem, o número de divórcios cai um terço e a fecundidade dobra. Olha, se você der a renda mínima pra mulher, a fecundidade cai a metade e o meu divórcio triplica. Se a mulher tiver mais dinheiro que o cara, fica seca. Isso aí, meu irmão, já é estatisticamente comprovado. E hoje em dia, não só sociedade, tem mais uma mulher na faculdade, tem mais uma mulher em concurso, tem mais uma mulher sendo juiz. Só mulher. Você tá pegando as mulheres, é o universo 25, pra esquivar aí, o universo 25. Você pega as ratas, você bota pra se comportar como um rato, não volta, não fica no cio e se ficar não cuida do filho, não é isso? O que você acha do universo 25? É, eu acho que tem várias complicações, Enem. Pra começar, você não pode extrapolar o que funciona pros ratos pra pessoas. Então tem uma parte... Mas tudo bem, são mamíferos, são mais... Em geral, eles são usados pra experimentos. E geralmente, quando não envolve processos cognitivos e sociais, são bastante representativos do que acontece com humanos. Eles fazem, geralmente, primeiro com placa de petri, né? Depois eles fazem com animais bastante primitivos, geralmente minhocas, animais bastante primitivos. Depois eles passam pra ratos ou cobaias, né? Que é um tipo de ratinho. Depois eles passam pra macacos, depois com humanos. Então, os ratos realmente são bastante próximos de humanos pra funções fisiológicas, pra funções diversas. Agora, pra uma atividade social complexa, já não é tão garantido que aquilo que funciona pros ratos vai se refletir na sociedade. Porém, o que o Renato tá citando que realmente nós estamos observando... Tem evidência empírica. Pois é, tem também com humanos. Tem situações... Nós não estamos observando de forma sistemática. Nos ratos você tem como controlar a população, você tem como acompanhar longitudinalmente durante vários anos, vários meses, e ver o que tá acontecendo. Com humanos já é mais complicado, porque você não tem como monitorar 24 horas, tem menos recursos, você não consegue isolar aquela população pra fazer análise. Mas, analisando meio que informalmente, sem um rigor científico, dá pra perceber que acontece mais ou menos esse efeito realmente. Pelo menos, aparentemente, né? Embora não concorde com um exagero na impossibilidade das mulheres atuarem, tanto no mercado de trabalho, quanto na educação. Por exemplo, a Maria Kiri, ela contribuiu muito pra ciência. A Cecília Payne... Três filhos, né? Pois é. Mas quase não criou, né? É como os mesmos dizem que não converam com a mãe, não é isso? É como disse o Sheldon Cooper. Três filhos não criou, né? É, o Sheldon Cooper falou que a Maria Kiri era um homem honorário, né? É isso, os filhos dizem que não tinham relação de filho com mãe e com a mãe, que era com a babaca e empregada, não é isso? É, mas eu acho que a produção que ela teve pra... Pelo menos pariu. Mas que compensou, não é isso ou não? É que eu acho que a produção que ela teve pra ciência, foi muito, pra humanidade como mundo, foi muito mais relevante do que se ela tivesse uma quantidade muito grande de filhos. Lógico. Então, assim, a Maria Kiri teve uma exceção, assim como outras, a Cecília Payne, a... a... como a Leib Skaia, né? É isso, mas tudo que você está falando são acadêmicos, que não têm uma vida de estresse como o CEO, né? E poucas, e são poucas. Tipo assim, o homem é um milhão, né? Eu quero saber se é o que o Thales Gomes falou. O Thales Gomes, o Thales Gomes. Algum de vocês... Tu viu o Thales Gomes? É isso. Viu o Thales Gomes? Quem é o Thales Gomes? É o... Pô, o cara é um dos maiores empreendedores digitais do Brasil aí. Da G4 lá, que o... O 3D não foi. Ó, me diga uma coisa. Cientista, eu concordo, que inclusive a vida acadêmica, a pessoa dorme de noite e ninguém liga, não é isso? Ninguém vai ligar pra Maria Kiri 3 horas da manhã pra dizer que o laboratório explodiu e pegou fogo. É isso. A vida acadêmica, normalmente, se for concursado, inclusive, é 100 vezes menos estressante do que ser CEO ou ser executivo de empresa. Você não pode dizer que o céu é azul, que os caras querem perder seu emprego, perde milhões, não é isso? Me diga um CEO no Brasil, uma mulher CEO, que tem uma família sólida e numerosa, velho. Você conhece alguma? Você conhece alguma? Eu ia chutar uma, mas eu não sei. Me diga uma. Mas talvez a dona do Nubank lá, a Cris Junqueira... Quantos filhos ela tem? É isso. Tá casada há quantos anos? Ela é executiva há quantos anos? Mas ela fundou o Nubank tem 10 anos. Pois é, e o executivo mais rico do mundo tem quantos filhos? Aí você tem vários. O Elon Musk tem quantos filhos? Tem 17, né? Sei lá. É, eu acho que tem vários pontos aí que considerar. Você pega atividades administrativas, econômicas, é bem diferente. Não, mas a Cris Junqueira é uma exceção, né? A academia é menos estressante do que você ser executivo de um... É, aí, pra algumas funções, por exemplo, atividade militar, mulher pra atividade militar, pode funcionar, mas já não é a mesma coisa, é bem diferente. Tem que considerar as características individuais da mulher. Tem umas mulheres que talvez até funcionem melhor do que homens, mas em geral você tem um conjunto de características que são típicas em mulheres e que são diferentes das típicas em homens e que... Volta pra aquela questão inicial da universidade. Você tem características individuais que você tem que respeitar porque ao compreender... E a nossa riqueza vem da exploração das diferenças das pessoas. Delegação de tarefas... Você tratar todo mundo como igual, você tá destruindo a riqueza potencial dos ganhos competitivos. Não tá respeitando as características... A natureza das pessoas. Exatamente. Você tá indo contra a vocação, né? Tem que ir pra compreender como as pessoas são, as diferenças que tem entre as pessoas e atribuir tarefas, delegar tarefas, tanto individualmente quanto coletivamente. No caso, tem diferenças de gênero que são óbvias, né? Tem várias diferenças de gênero que tem que ser respeitadas. Inclusive, eu concordo que o lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser. O problema é que... As consequências coletivas disso. É isso. É que GP, o corpo dela é dela, não é isso? Pederasta, o corpo dele é dele. Sodomita, o corpo dele é dele. Zoófilo, o corpo dele é dele. Agora, o Tales Gomes não pode escolher que o corpo dele é dele. Que a mulher do Tales Gomes não pode ser dona de casa. O cara, hoje em dia, pode dizer eu quero uma mulher com pênis. Agora, ele não pode dizer que eu quero uma mulher que não seja CEO. Porra, a família do cara, a vida do cara, ele não pode querer o que ele quiser. Que porra é essa ou não? Ei, Júnior? Não é não? Eu concordo com o Tales Gomes, cara. Eu não casaria com uma mulher CEO. Jamais. Eu não casaria com comédica, com paniquete, imagina CEO, não é isso ou não? É, eu não teria objeção pelo fato de ser CEO, mas o perfil típico da maioria das mulheres que são CEOs, eu acho que realmente não é o típico que me atrairia. Uma mulher pra ser CEO, a prioridade dela não vai ser sua família, não vai ser você e muitos de seus filhos vai estar lá atrás, não é isso? Se ela quiser ter filho, né? É. É porque depende de muita coisa, né? Depende, assim, não dá pra generalizar, mas acho que no geral, na maioria dos casos, 90%, 95% dos casos, eu concordo. Pode ter exceções que elas consigam administrar de uma maneira diferente, então, mas assim, na maior parte dos casos eu concordo plenamente. Não, sim, isso é uma revista Forbes, uma matéria, dizendo que não casam com uma mulher de carreira porque é menos sexo, é mais estresse, se divorciam mais, traem mais, não tem vantagem nenhuma. Não, mas e essa afirmação do Tales Gomes? Isso é dados básicos. Essa afirmação do Tales Gomes, ele não reduz o valor da mulher, ele aumenta. Por quem diz, por exemplo, como eu, você lembra que eu perguntei lá, que inclusive eles cortaram, que elas censuraram quando eu perguntei lá pro cara, pro Zuck, com o mano dele. Eu perguntei pro cara, vem a cá, você prefere sua filha, você prefere sua filha, bem casada, bem casada, com vários filhos, com 40 anos, cercada de filhos, cercada de amor, com um marido bem, que tem se sustentando ela, ou foi comida por 300 homens, prejudicada mental, sem casamento, sem perspectiva de casar, e estéreo. O cara, não existe essa dicotomia, como não existe? A maioria das mulheres que fazem mestrado, doutorado, executiva, não sei o que lá, chega com um monte de filho bem casada com 40, toda metralhada. O número de bastardos há 100 anos atrás era de menos de 4%. A maioria de bastardos hoje em dia, bicho, é gente nascida fora do casamento, essa é a regra, bicho. A causa disso aí não foi o cara botar a mulher pra trabalhar? Dizer que mulher, que o ideal é a mulher não trabalhar, não é dizer que a mulher vale menos que o homem, é afirmar que a mulher vale mais do que o homem, que ela produz uma coisa. Qualquer mulher num trabalho intelectual, braçal não, mas num trabalho intelectual, ela pode ser igual, melhor do que o homem. A questão é que ela produz uma coisa mais valiosa do que dinheiro, que são pessoas, porra, alguém produz alguma coisa maior do que 5 pessoas melhores ou iguais a ela, a verdade sobre tudo isso. Você produz algo que vale mais do que 5 Rindenburg-Melão? Se você é só 1 Rindenburg-Melão, você vale menos que 5 Rindenburg-Melão, não é isso? Se for algo que estimule a produção de vários outros, pode ser que é. Mas o que você vai fazer que vai compensar deixar de existir 5 de você daqui a 10 ou 20 anos? Nada, não é isso? Não, e vou falar um negócio, toda essa questão ainda está... Enfim, me fale um milionário, milionário não vai, bilionário, que a mulher trabalha. Não tem, cara. Eu já entrevistei vários aqui, as mulheres, tu dona de casa, tu não boca, viaja e acorda 10 horas da manhã, tem empregada pra caralho, é isso, velho. A vida dessas mulheres, desses caras ricos, esses caras ricos, não tem mulher que trabalha. É óbvio que um cara que é bilionário vai dizer que jamais eu vou querer que minha mulher seja sua. Tem vários ciclos intergeracionais, beleza? Tem vários ciclos intergeracionais. tem o fim... Quando começa o alfé, quando o governo começa a dar as coisas às pessoas pra elas não trabalharem, o cara perde valor. Nos lugares onde a mulher recebe muito dinheiro do Estado, ela não precisa do homem. Num lugar onde tem violência e tal, ela precisa do homem. Claro, por isso que tem fila pra dar pros vagabundos na cadeia. A mulher que dá pro vagabundo da facção é roubada? Ela é abusada na favela? É o cara que dá pro cara da facção? Ela fica mais protegida, né? Mas ela fica mais protegida do que a mulher que dá pro polícia, não é isso ou não? Não sei se mais, depende do polícia, depende do vagabundo, não é isso ou não? Mas se ela morar onde a facção controla, ela der pro cara da facção, ela tá imune ali, né? Tá, tá mais protegida. Essa é a grande causa da mulher. Aí, bristofilia, a mulher fica molhada pra vagabundo, é a regra geral na adolescência, isso é estatístico, velho. Por que você acha isso? Por causa da ameaça física. Isso não existe em ambiente rico. Quando a mulher não tem ameaça física, ela passa... Quando a ameaça é financeira, ela quer o cara que tenha dinheiro. E se ela tiver dinheiro e ela não se sentir ameaçada fisicamente como nesses países de primeiro mundo, a única coisa que o cara pode oferecer a ela é segurança emocional. Que ela não consegue, porque a mulher que já dormiu com 40, 50... Jesus disse 4, né? Mas depois do 50 é difícil, porra. Como é que a mulher vai respeitar o cara se ela já teve caras melhores do que ele em todos os aspectos? Tá desensibilizada e inutilizou, porra. Jesus que disse, não fui eu que é repudiada sem culpa, não tem direito a recomeçar, não é isso? É.